Então pessoal, eu estava fazendo um vídeo aqui, ensinando as pessoas aqui, porque a gente não pode estar deixando essas brotações aqui Eu fiz a remoção aqui de alguns galhos dessa porta aqui E aqui também, a remoção deixei para ali, tem que ser só no ponto que você quisesse o ponto fosse mais baixo Por aqui você poderia deixar já daqui mesmo, como o pé ele vai ficar naquela altura ali Você tem que deixar só dali para cima, então eu fiz a retirada dessa e de outras aqui Vai ficar mais ou menos igual essa planta aqui, porque ela já está mais adiantada Estou vendo como é que ela está Vem para cá, aqui assim, você já está deixando Estão vendo, aqui já está vindo para cá Está vendo, então você tem que estar guiando, o pé de uva não é só você tratar ele e deixar ele crescer Você tem que estar tirando isso, cuidando dele, guiando ele para se ele conseguir estar produzindo aí uma boa qualidade de uva E a produção até mais rápido Você está deixando assim, olha É que eu vou estar indo guiando ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.